A Coordenadoria de Mediação, Medos Autocompositivos e Sistema Restaurativo do Ministério Público tem uma função de aplicar, de empregar essas técnicas, de trazer também uma mudança na política institucional, de mudança de paradigma, saindo da lógica de judicialização das demandas, dos conflitos, para uma lógica dialogal. A Constituição, desde 1988, traz no seu preâmbulo, já a indicação da necessidade de adoção de métodos, não adversariais, busca pacífica de soluções de controvérsia. E demorou um pouco, mas o Ministério Público, já no finalzinho de 2009, 2010, já vem buscando se aprimorar, estudar e compreender o seu funcionamento nessa lógica extrajudicial e numa lógica de busca de métodos autocompositivos e de negociação. Com o advento da lei de mediação e do novo Código de Processo Civil, que já nem é tão mais novo, em 2015, houve um fortalecimento e um fomento maior à adoção dessas técnicas, dessa metodologia negocial para a solução dos conflitos, das lides que eram colocadas ali sempre, no primeiro momento, como necessária na judicialização, a propositura de uma ação para a solução desses conflitos. Então, a coordenadoria, ela trabalha nessa perspectiva, auxiliando os colegas, os órgãos de execução, mas também buscando o diálogo interinstitucional. Hoje a gente tem o Código de Processo Civil que traz a mediação como uma etapa prévia em alguns procedimentos. Especificamente nas ações de família, há necessidade de que as partes já apontem se querem ou não participar de uma mediação. E é importante que se reforce a ideia de que mesmo sendo uma etapa voluntária prévia, essa necessidade de oferecimento de uma possibilidade de uma solução que seja autocompositiva, que seja construída pelas próprias partes, ela deve ser sempre fomentada pelo Ministério Público, pelos membros do Ministério Público que participam desse processo, como também por todos os outros atores, juízes, defensores públicos, advogados. Então, a lógica e os princípios que norteiam hoje e que estão muito claros na legislação vigente são de fomento a essa mudança de paradigma.